Kyoto Sushi Lounge. Experimente a essência da cozinha japonesa. Com os pratos que aguçam os três sentidos principais, visão, olfato e paladar, Kyoto também conta com os deliciosos pratos quentes e variedades em drinks. Venha conhecer a maior referência em sushi, restaurante de comida japonesa, que não mede esforços para dar aos seus clientes o melhor da culinária japonesa. Além de primar pelo conforto e bem-estar dos seus clientes, Kyoto Sushi Lounge, em Taquara, Igrejinha e Canela, e em breve em São Leopoldo. Kyoto Sushi Lounge. Esperamos vocês com muitas delícias! Tchau! Tchau!